E aí pessoal, beleza? Vamos para a primeira dica de matemática básica Por que que menos com menos dá mais? Menos com menos dá mais? Mais menos com menos dá mais? Vamos supor que você tenha 100 reais E um ladrão roube 70 reais de você Então, 100 menos 70 você vai ficar com 30 reais na carteira, concorda? Bem, se o camarada for lá atrás do ladrão E roubar o ladrão, ou seja, o ladrão do ladrão O cara rouba do ladrão, vamos supor, 40 reais E ele pega esse dinheiro que ele roubou do ladrão e devolve para você Ora, você estava só com 30 Com mais 40 que você vai receber agora, você vai ficar com quanto? Com 70 Então, o ladrão que rouba do ladrão não está subtraindo Ele está somando Então, como é que você escreve isso matematicamente? Seria 100 menos O que o ladrão roubou? 70 Mas o que é que o ladrão do ladrão roubou? 40 Então, esse 40 não está subtraindo Esse 40 está somando Porque ele está devolvendo a você Ele está subtraindo quem está subtraindo você Portanto, ao invés de você estar subtraindo 70 Você vai estar subtraindo apenas 30 Você vai ficar com 70 reais 100 menos 30, 70 Ou 100 menos 70 mais 40 Esse 40 está somando Agora, é importante você observar que não existe a operação menos com menos Quando você for fazer uma questão, você pensa Raciocina E não faz uma conta menos com menos, etc e tal E decoreba, etc e tal Tá bom? Não decore, apenas raciocine Tá? Grocou? Legal? Então, até a próxima Valeu, meu querido, obrigado Professora Por que você botou certo no meu colega errado no meu alvo? Porque ele respondeu no dia da prova e você respondeu agora na carteira Ah E qual era a resposta? Letra N, uma da resposta Então, acertei, coloquei resposta nenhuma Toma Toma